PISSE EM PÉ Senhoras e senhores, um enorme aplauso, o Fernando Rocha! Estão animados, Coimbra? Que coisa bonita, que sala bonita! Aquele homem que perceba de roupa de mulher? Se calhar havia um que fazer... Não, 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 não vou dizer, é uma vergonha, é uma vergonha. A maior parte dos homens não sabe comprar roupa de mulher, eu não faço mais puto de ideia. Eu não sei, há tempos estava numa loja de roupa com a minha namorada, olhei para o fundo e eu... E olha para aquilo! Que decota! Aquilo é as costas. Portanto, é ela que compra a roupa dela. Aliás, as mulheres têm uma particularidade que eu acho incrível. As mulheres têm uma sensualidade que eu não sei de onde é que elas foram herdar isto. Por exemplo, eu não me lembro, já namoro com a minha namorada há uns anos, eu não me lembro nunca dela me ter dito, sabe, pois houve ali aqueles dois anos em que eu tive a tirar um curso de stripper. Eu nunca, ela nunca me disse isto. Mas, por outro lado, quando ela diz, olha, comprei um vestidinho na China. E ela, a maior parte das mulheres já fez isso, já dançou para o seu marido. E elas têm uma sensualidade que é inata. E ela sai da minha beira, vai ao YouTube, põe o telemóvel a dar. 50 sombras de grey. Eu estou sentado no sofá. E ela vem e começa You make it look like it's magic E eu ali Com a t-shirt da volta a Portugal Boxers E vem ela Ela põe-se ali a dançar E eu fico, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não me lembro nunca dela me ter dito, sabes, tirar um curso de stripper. Eu não sei de onde é que ela foi buscar estas merdas. Eu não sei de onde é que ela aprendeu isto. Ela vai olhar para mim, mas olhar para mim com cara Que não é a cara da minha namorada. Sabes, é um... Sabes, é um... Eu não sei explicar. Eu... Eu... Sabes, a música... É que eu estou na dúvida, não sei o que é que é que é de fazer. Não sei se, sei lá... Se agarro, se lhe dou um beijo, se lhe dou 20 paus. Eu não sei. Juro. Eu não sei. Porque ela está ali. Eu não sei. Porque o homem não tem sensualidade nenhuma. O homem não tem. Nós não nascemos com isto. Se nós quisermos fazer algo do género, fazer uma danzinha qualquer, eu nem sequer... Não mandava-me vir nada da China. Eu levantava-me com os meus boxers. Boxer de andar em casa, com o elástico relaxado. A descair de um lado. Fora do centro. Um tomate de fora. Está quase sempre. Está quase sempre. Isso não há. Sempre. Só não sabemos é qual é. A gente aqui não consegue ver. Ela está sentada. Ah, tens um tomate de fora. E o homem também consegue ser sensual. O homem... Ah, é? É? É só um? É? Olha o outro. É? Pois cada um, pois cada um... O homem também sabe ser sensual. Mas é muito à base disto. É muito à base disto. Pá, assim... Assim, não é? Uma coisa que... Eu estou com 37 anos. Estou naquela fase. A cada Natal que passa. A cada ano novo que vem. A cada aniversário. Eu estou naquela fase estranha. Eu estou com 37. Aqui tenho 20. E apontar para a pila, mas já nem sei a idade que aquela mulher tem. Pá, eu estou... Não é que me esteja a sentir velho, mas sabe aquele peso? E depois eu começo a ficar nostálgico. Por exemplo, eu lembro-me o que era. Não ter telemóvel. E ter telemóvel. A maior parte da malta, com a minha idade mental, com a idade verdadeira, lembram-se de ter sempre tido telemóvel. Vocês lembram-se o que era não ter telemóvel. Aliás, eu lembro-me das fases todas. Eu lembro-me o que era não ter telemóvel. Depois ter telemóvel onde pagavas tudo. Pagavas mensagens, pagavas tudo. Hoje em dia andamos... Hoje em dia não se paga nada. Quer dizer, pagas uma mensalidade, pagas um tarifáriozinho e tens tudo ilimitado. Dados para caraças. Chamadas grátis. Mensagens grátis. Hoje em dia estás sempre agarrado àquela mulher. Estás a conduzir, estás com o telefone. Passa pela polícia. Se for de dia, está fixe. Se for de noite, é estranho. Estás a passar pela polícia e polícia. Aquele gajo vem com os colhões a dar luz. Não é? Se vocês pensarem, até é fixe. Porque a minha mãe, porque a minha mãe é muito religiosa, a minha mãe guarda sempre uma Nossa Senhora no porta-luvas. Eu naquele caso tenho o Espírito Santo a vir dos tomates. É assim, uma luzinha. Mas eu lembro-me o que era ter... Por exemplo, antigamente, mal entrou os tarifários ilimitados. Quem é que inventou esta merda? Só pode ter sido uma mulher. Porque já qualquer homem passou por isto. Estar deitadinho na sua cama. Sete da manhã. Estás ali. A dormir. Acordas às nove. Ou às dez. De repente. Estava a mudançar de cabeceira. Em silêncio. Mas a gente ouve aquilo na mesma, porque está para usar em cima da madeira e ao invés de estar em cima de Naperon. Aquilo começa... Amorzinho. E nós no quinto sono. Tome, amor. Tome, amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu estava a dormir. Eu sei, meu amor. Eu sei. Olha. Olha para dizer que te amo. Dizer que gosto muito de ti. E dizer que vou à casa de banho. Mas já volto. Vou só fazer o outro. Não é o xixi, é o outro. Está bem. Vá. Eu peço a li-te outra vez. Está bem? Está bem? Está bem? Vá. Deixas-me boa sorte? Deixas-me boa sorte? Desejo. A sério. Pá, pôs o telefone. Para dormir outra vez. Passado um bocado. Olhei. Não tinha desligado. Era ela a cagar-se na casa também. Desliga. A cena... O que isto... O que isto mudou? O que isto mudou? A experiência é completamente diferente. Eu lembro-me o que era antigamente quando se pagava as chamadas. Estavas no meio dos teus amigos. Estavas num bar. A mulher ligava-te. Antigamente quando se gastava dinheiro e a mulher ligava, era amor. Estás ali ligava-te a mulher. Oh, malta. Ela está-me a ligar. Ela vai gastar para aí 40 cêntimos com esta merda. É amor. Só pode ser amor. E os meus amigos todos à volta. Foda-se. O guarda. Essa é para guardar. Essa é guarda. Hoje em dia. Estás com os teus amigos. Liga-te a mulher. E o malta. Olha a polícia. Já estás fodido. Claro. E depois fazemos sempre esta figura. Os gajos. Mas isto mudou, por exemplo. Eu lembro-me, quando os tarifários eram diferentes, nós tínhamos técnicas. Nós, por exemplo, inventamos a melhor cena ao nível da tecnologia, de comunicações, que era o quê? Os toques. Para já, o toque era incrível. O toque era incrível. Eu gostava de saber quem é que foi o primeiro gajo no mundo, a ter sido alguém, a inventar o toque. Maltas, juntem aqui. Tive uma ideia. Vou ligar para este gajo e vou desligar antes dele atender. E a malta à volta. E isto é do caralho. Vais ligar para quem? Às vezes, olha, tenho o número da Cátia. Qual Cátia? A Cátia. Qual? É do oitavo D. Qual Cátia é do oitavo D? É das mamas. Malta da minha geração sabe que antigamente a riqueza era escassa. Mil alunos na escola, uma gaja tinha mamas. E a riqueza mal distribuída, a mesma tinha duas. Era aquela gaja e a malta toda. Hoje em dia é diferente, até nisso, a malta não sei se come mais iogurtes, não sei, não sei, não sei qual é a cena. Mas era a das mamas. E a malta, ai, estou-se do caralho. O que é que vais fazer? O que é que eu vou fazer? Vou-lhe dar um toque. Lembram-se? E a malta toda a junta, estava-se do caralho. Os nervos. Obrigado. Os nervos que a gente sentia naquele momento. E a pessoa, um bocado, ligava ela. Ela deu-me um toque. Um toque no meu Nokia 3310. Que eu comprei em substituição do meu primeiro telemóvel. Que era qual? O Nokia 3210. E valia bem a diferença de um para o outro. Lembram-se de um para o outro? O Snake passava para fora das paredes. Os meus amigos a jogar aquela merda. Ah, perdi. E eu não, vai-te foder. Sai deste lado meu, entra daquele, caralho. Eram tempos tão diferentes. Lembram-se? A gente inventou combinações de toques. Do género. Olha, logo à tarde, passa lá em casa. Opa, não sei, não sei se posso. Se eu for de outro um toque. Se não for de dois. E estávamos à tarde com a malta. Recebíamos dois toques do gajo. Mas era para vir ou para não vir? Ficava só, pá, vou tentar eu saber de volta. Vou tentar descobrir o que é que isto quer dizer. E o gajo mandava um toque. Porque tu não tinhas dinheiro para fazer chamadas. Tu não podias fazer chamadas. Então tentavas descobrir através dos toques. Mandavas um toque e acontecia sempre isto. Tô. Lembram-se a sensação que era? Quando querias dar um toque a alguém. E o gajo atendia. O vazio na alma. O vazio na alma. Tava-lhe, tu, tu. Andávamos nós com 12 cêntimos de saldo. Há dois anos e meio. Só para poder mandar toques. E a partir daquele dia. O seu saldo não lhe permite efetuar. E a nossa reação era automática. Era... Sabendo de antemão, que um minuto ao telefone, ou um segundo, era a mesma merda. Já agora tinha-lhe perguntado se ele vinha ou não vinha. Mas eu estou saduzista. Estou saduzista. Estou naquela fase em que foi. Lembro-me da minha infância. Lembro-me das peripécias que eu passava enquanto criança. Por exemplo. Eu, como qualquer jovem da minha idade. Um jovem com sonhos. Bati à punheta. Também, eu também. Eu também. Vocês... Eu estou a ver a vossa cara. Vou só olhar para mim. Este não deve bater à punheta. Bate, sim, senhor. Aliás, eu comecei a bater mais cedo até. Porque eu só estava viável para isso aos 13. Comecei aos 12. Porque o meu primo, que já era mais velho do que eu, eu dizia, pá, isto é tão bom. E eu, é, é, é tão bom. E eu estava assim, não, aquilo não acabava nunca. E eu estava ali, até arrancar a pele. Das mãos. E aquilo nunca mais acabava. Mas, por exemplo. Toda a gente, toda a gente, sei lá. Temos aqui um jovem, mesmo aqui na primeira fila. Estás acompanhado pela tua amante. Não é sério. Fora tangas. Quem está? É a tua mulher. É a tua irmã. É... Quem é que está contigo? É a tua esposa. Muito bem. A esposa sabia que ele também já... Já... O que? Peraí. Ele deu-me ali um número. Ele disse assim, é, é, é. Sete por dia. Sete. E eu sete. Sete por dia. Parece que está a falar de pratos de arroz que a Bidela comeu uma vez. Uma vez foi sete para... Mas não era a ti. Era aos outros. Pai, eu juro que ele disse isto. Ah, ele não bate bem. Foi a companheira disse. Ele não bate. Fale com o outro, por favor. Porque este não bate bem. Que se pensarmos é o termo ideal. Estamos a falar de punhete e a mulher. E ele não bate bem. Por isso é que tem que ser sete vezes. Só uma que corria bem. Dessas sete, só batia bem numa delas. Como é que te chamas? Marco. Que idade tens, Marco? Tens a minha idade. Foda-se. Marco. Marco. Trinta e sete anos de homem que temos aqui à nossa frente. Marco. Tens noção? Pá, está. Ainda bem que está aí o cameraman mesmo aqui. Assim, a minha idade, Marco. Marco, tens noção de quantas já bateste na tua vida? A ti próprio, a ti próprio. Eu percebi que ele ficou na dúvida. Ah, então, então. Meia dúzia. Para já, sei lá. Mais duas mil. Sei lá, duas mil. Um zero à frente. Vinte mil. Ah, o quê? Vocês estão... Espera aí, vamos fazer uma conta rápida. Uma conta rápida. Um gajo começa com treze. A uma por dia. Vamos dizer que são trezentas e tal por ano. Aos vinte e três já está com três mil e tal. Mas ambos sabem... Aliás, ambos. Eu e vocês. Ambos. Sabemos de todos. Pelo menos nós, homens, sabemos. Que com treze, quatorze, quinze, não é uma por dia. A gente testa o limite do corpo humano. A gente... O homem... Não, nós fazemos perguntas a nós próprios. A gente questiona-se. Será que mais do que vinte punhetas por dia um gajo morre? A gente faz o teste. Aliás, eu comprava a revista... Lembra-se da revista Bravo? A revista Bravo? As gajas a ler aquela merda. Oh, deixa ver, deixa ver. Ia para a parte da saúde. Dizia lá. Masturbação pode fazer mal. E com o caralho vou morrer. Era isto. Eram fases. Era claro que sim. Dessas todas. Claro que todos os homens passam por isto. Diz-me só agora uma pergunta. Sim ou não. Não quero detalhes. Por favor. Não quero detalhes. Já alguma vez, ser sincero. Porque eu já. Eu quero saber se estou sozinho nisto. Já alguma vez foste apanhado por alguém? Quase. Foi só um... Eu pedi que não queria detalhes. O problema é que agora, como ele disse quase, fiquei com muita curiosidade em saber, mas eu disse que... Uma coisa é sim ou não? Outra coisa é quase. Quase? Como assim quase? Eu fui apanhar. Pai, eu admito. Eu fui apanhar. História verídica daqui para a frente. Eu fui apanhar pela minha mãe e pelo meu pai. Calma. Em dias diferentes. É que se fosse no mesmo dia. Imagina, eu estava ali, entrava o meu pai, vai chamar a mãe, a avó, está aqui. É isto, é isto. Estamos aqui. Fazia terapia. Apagava este dia da minha cabeça. Nunca aconteceu. E a minha vida prosseguiu. O problema é que foi em fases diferentes da minha vida. Estados de maturidade diferentes na minha vida. Eu fui apanhado pela primeira vez pelo meu pai. Nunca me esquece. Estava, portanto, em início de carreira. E como qualquer jogador... Isto é como os jogadores da bola. Como qualquer jogador da bola em início de carreira, só faz merda. Porque não tem cabeça. E, neste caso, eu tinha a mais. Eu estava ali. Pai, nunca me esquece. Estava deitadinho no sofá. 13 anos que eu tinha. Meu pai. Eu. O meu pijama do Spiderman. Nunca me esquece. Não foi logo aí. Não foi logo. Pai, com licença. Não foi logo. Mas... O meu pai estava a fazer zapping na televisão. Nunca me esquece. Cai na TVI. Eu tenho 37. Quando eu tinha 13, a TVI é diferente daquilo que é agora. Quando ele cai na TVI... Como é que era a TVI antigamente? Ao domingo de manhã, dava à missa. Durante a tarde, durante a semana, dava ao batatuno. À sexta-feira, à noite, dava sempre filmes de empurrar o comboio. Sempre, 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 sempre. O meu pai cai na TVI. Elas deviam estar numa aula. Elas deviam estar numa aula. Que elas estavam a aprender. Que eu só ouvia assim... Oh... 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 E eu, ah, a matéria deve ser difícil. Porque ela estava... Oh... Está ali... Oh... Pai, eu vejo aquela merda. O meu instinto foi imediato. Eu estava no sofá e fico... Pronto. Olha. Oh, papá. Pronto. Olha. Meu pai mudou para a RTP2. E eu, pronto. Eu, olha, papá, eu vou para a cama. Que eu tenho televisão no quarto. Eu não lhe disse isto. Mas pensei. Dei um beijinho ao meu pai. Eu tenho televisão no quarto. E mais do que isso, eu posso fazer à vontade isto no quarto. Porque o meu pai tem uns chinéis que faz barulho no corredor. Se eu ouvir o chinelo, tenho tempo de, pá, me preparar, maquilhar-me e tal. Só que o meu pai pensou assim. Meu pai, que não é burro, pensou assim. O meu filho foi bater à punheta. Portanto, se calhar, hoje não levo chinelos. Isto foi uma armadilha. Isto foi uma armadilha. Eu estava... Como é que é de explicar a situação? Eu estava... Eu já estava naquela fase em que a gente usa as duas mãos. Não que ela seja muito grande, mas quando estás a fazer isso na cama, uma mão é para segurar o cobertor. E a outra é... Tens que criar um mínimo de espaço com o mínimo de higiene e segurança no trabalho. E eu estou ali. E estou ali, não é? Eu já estava... Sabes quando estás a jogar PES ou FIFA e estás a perder um zero e inclinas-te para a frente? Eu já estava inclinado para a frente. Eu já estava... E nisto acontece o seguinte. O meu pai faz isto. Eu ali, não é? A cama, a porta do quarto. Portanto, ele chega à porta do quarto e faz assim. O pai, como é que vos hei-de explicar? Eu estava... Eu estava... Estava tapado, atenção. Mas, em princípio, ele sabia porque o filme estava a dar na televisão. E eu estava... Era muito esforçado, era muito esforçado. E o meu pai olhar para mim, o que ele olhar... De orgulho, pá, sei lá. Olhar para mim... O pai, eu juro que ele me disse isto. Palavras que eu nunca ia te esquecer. Ele diz-me... Pá, juro. Ah, meu melro. E continua dizendo... Deixa de estar... Que eu com a tua idade era pior. Juro. E a porta ia bater e volta para trás. Eu, o teu pai, ia para o meio do milho. Ou seja, o meu pai... Só pensava nisso. Se fosse o meu pai, tem um conceito de leite com cereais muito diferente do meu. Porque eu ponho primeiro o leite, ele está primeiro os cereais e depois... Mas a cena do meu pai, pá, o meu pai... A cena do meu pai é que eu pensei, pá, ele foi-se embora, eu não consegui dizer nada. Ainda hoje eu pensei, pá, o que é que eu podia ter dito ao meu pai? O meu pai aparece, pá, não consegui dizer nada. Sei lá, pedi-lhe desculpa. Dizer, boa noite. Pá, não sei, não sei. A única reação que eu tive foi... O que eu tinha na mão desapareceu. Despreitou-se só com o olho. Ih, caralho, escondeu-se. Mas eu pensei, pá, o meu pai, meu pai... Pai é pai, pai é irmão. O meu pai percebe. Isto nunca mais... Isto nunca vai sair daqui. Eu não sei se saiu ou não saiu. Sei que no dia seguinte ao pequeno almoço, estava um ambientezinho. Eu chego e o meu pai... E ele para a minha mãe... Olha para o teu filho. Está contente, teu filho. Está todo contente, teu filho. Sabes, não sei se ele disse à minha mãe, mas estava sempre... É, é, é. Prepara umas torradinhas que ele está... Ah, ele precisa de força. Sou teu filho precisa de força. Mas pai é pai. Isto passa rápido. Agora, quando a mãe te apanha... A mãe é diferente. A mãe... A mãe... Mãe é mãe. Minha mãe apanhou-me com 16 anos. Num tempo em que eu desenvolvi uma técnica na minha cabeça. Que é... A minha mãe vinha-me acordar às sete e meia da manhã. Passei-me de casa às oito da manhã para ir para a escola. E eu pensei assim... Joel, tu és um homem inteligente. Se tu acordares por ti às sete... Tens meia hora. Para ver televisão. Para jogar Playstation. Ou para manter a mulher. Ou os três em simultânea porque nós é jovem. Pai, houve um dia que os astros alinharam-se para dar merda. Eu estava... Eu estava na minha história, na minha... Não sei o que é que estava a passar. Perdi-me completamente no tempo. No tempo e no espaço. Perdi-me completamente. A minha mãe, nesse dia, adormeceu. Ela entra-me no quarto. Faltavam cinco minutos para as oito. Ela entra-me para o quarto. Oh, Joel, estamos atrasados. Levanta. Sabem aquela parte que o meu pai não chegou a fazer isto? A minha mãe... Oh, Joel, estamos... Como é que eu ia-te explicar? Eu estava... Acho que vocês... Eu estava... Aqui... A minha mãe aqui. Os boxers... Por aqui. A t-shirtzinha subida até aqui. A minha mãe aqui... A minha única reação foi... Eu juro-te. Eu pensei nisto. Foi pensado. A minha mãe aparece aqui e eu pensei... Ao menos vou tapar a pila. Vou ao menos tapar. Depois das fogas, a tua mãe nunca te viu a pila. Daquele tamanho nunca. A minha mãe está aqui e eu... Ao mesmo tempo estou a pensar... O que é que eu digo? Vou lhe dizer... Não sei o que é que eu tenho. Não sei o que é que se passa. Não, a minha mãe... Pois, a minha mãe, não é? Eu imagino a minha mãe... E a minha mãe faz uma pergunta que não deve fazer. Que não se faz neste momento. Mães, se algum dia isso vos acontecer, não façam esta pergunta. Porque esta pergunta não leva a lado nenhum. Que ela fez. Que é o... O que é que está-se a fazer? Lá, não tive este aplauso. Lá foi... O que é que estás a fazer? Opa, eu também não tinha pensado numa resposta a isto. Opa, foi sincero. Minha mãe, eu sou aberto com a minha mãe. Eu digo... Estou a bater ao bicho. Opa, foi exatamente isto que eu disse. O que está a fazer? Estou a bater ao bicho. E a minha mãe, não sei se por ser uma mulher moderna, do século XXI, preparada, se tinha visto, sei lá, os morangos com açúcar e estava com a cena fresca na cabeça, sei que ela vira-se para mim. Eu juro. Vá! Acaba essa merda e despacha, estamos atrasados! Acaba... E eu juro que eu ouvi aquilo. Ainda hoje eu penso naquilo, eu penso, espera lá, mas a minha mãe, na altura, disse-me aquilo, que é aquilo, ela das duas uma. Ou estava a mostrar que era moderna, ou então, tipo, deve ser que o meu pai deve ser rápido. Senhoras e senhores, foi o meu tempo. Muito obrigado a todos. Coimbra! 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 Coimbra!